O DJ aqui do baile faz geral perder a linha E aí DJ NG, comandando os baile funk de São Paulo inteiro Olha como ela vem Pode vir, vem cá mulher Quero ver você sentar, quero ver você sentar Agora vai começar o que elas gostam Vai começar o que as mulheres gostam Quero ver você sentar Olha como ela vem Esfrega, 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 esfrega devagarinho Devagarinho na ferra Devagarinho na ferra Alô, alô, planeta terra chamando Essa é mais uma história de putaria É mais uma do DJ NG Original Quero ver você sentar, quero ver você sentar Agora vai começar o que elas gostam Vai começar o que elas gostam Quero ver você sentar Quero ver você sentar Olha como ela vem Esfrega, 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 esfrega devagarim Frega, esfrega, 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 esfrega